A coisa mais difícil do mundo é encontrar nas ruas um carro como este, já em clima de Copa do Mundo. Nem parece que o maior evento esportivo do planeta começa daqui a pouco mais de 30 dias. Tá muito devagar, né? Quase ninguém com decoração, com nada, né? A gente nem sabe direitinho quem são os jogadores. Agora que a convocação já saiu e todo mundo sabe, aos poucos o verde e amarelo vai tomando conta das ruas e lojas de Goiânia. Ainda que bem discretamente. Aqui na loja da Andréia, ela tava me falando que os produtos com o tema aí da Copa começaram a chegar tem uns 15 dias, né? É, tem uns 15 dias mais ou menos. E tem algumas lojas que já chegaram com mais de 15 dias já. A minha já tá com 15 dias, chegou. Agora as vendas estão boas ou mais ou menos? Tá começando a esquentar. Agora mostra pra gente o que é que tem. Tem a corneta. Barulheta, né? É muito barulheta. O que mais que tem? Tem essa daqui também, ó. É uma corneta? É uma corneta também, ela é tipo um copinho. Como que... Aqui? É. Barulheta também, né? Barulho... Só barulho, né? Temos já a camiseta do Brasil, a bandana, camiseta. Na região de Campinas estão concentradas as lojas que vão abastecer a cidade com produtos da Copa. Tem bandeirola, cordão, camisetas, saia de frufru, chapéu de vários tipos, tiaras e óculos. Esse daqui ainda é da Copa de 2010. É que com o vexame da seleção brasileira nas Copas anteriores, os lojistas estão com muita mercadoria estocada. O mercado agora vai fluir um pouco mais, né? Devidamente, mercadorias novas estão chegando e eu creio que a partir da semana que vem está tendo novidade no mercado, né? Por enquanto, as vendas estão bem fracas, mas todo mundo sabe que se a seleção fizer bonito, tudo isso vai ser vendido como água. Eu creio que os primeiros jogos, se começar a ganhar, o pessoal vai ficar mais empolgado e eu acho que vai fluir um pouco mais as camisas, porque até um certo momento não está... a busca está pouca ainda.